Chuvas no Nordeste, olá amigos! Chuvas na Bahia, agora à noite e chegando na região de Natal, João Pessoa e Recife. Vejam só, então nós estamos aqui com o clima em radar e às 22 horas de hoje, sexta-feira, chuva no interior da Bahia e nós vamos ver que vai aparecer a partir da meia-noite chuva em Natal, 3 da manhã João Pessoa, todo o litoral desses dois estados, 5 da manhã continua, 6 da manhã Fortalece, 7 da noite chuvas em Natal e assim vai. Às 11 horas de amanhã, sábado, chuvas também em Recife. Então essas chuvas vão chegar agora à meia-noite, passando por Natal, o litoral do Rio Grande do Norte, da Paraíba e chegando até Recife. Amanhã, vamos lá, amanhã sábado, às 12 horas, esta é a situação, chuvas no litoral Iagreste da Paraíba e Pernambuco, 13 horas. Veja, a tendência é descer mais essa chuva, 14 horas, mais em Recife, chuvas mais na região de Recife, 15 horas, João Pessoa e Recife, chuvas entrando para o Agreste, um pouquinho ao sertão, 16 horas, há uma redução. Então você vê que de hoje para amanhã, na madrugada, chega Natal, depois João Pessoa, Recife e mergulha novamente para o oceano. Amanhã, às 19 horas, 20 horas, e aí a gente vê às 22 horas, já no norte de Alagoas e ao sul do Pernambuco, aparecem novamente chuvas. 11 da noite, aqui próximo ao litoral de Pernambuco e Alagoas, isso meia-noite também. Vamos pular para o domingo, então domingo, domingo, 1 da manhã, chuvas novamente no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. No domingo, 2 da manhã, vejam, e aparece chuva no sertão do Ceará, 3 da manhã, 4, 5, 6, então veja, chuva vai descendo, no litoral, a tendência é descendo. E na região de Alagoas e Pernambuco, chuvas na madrugada do domingo, 7 horas, 8, 9, 10, 11, desculpa, bati aqui sem querer. Então veja, nos domingo, chuvas na região de Alagoas também. Então, esta é a previsão, em resumo, chuvas na madrugada de hoje, na região interior da Bahia, e de hoje para amanhã, a chuva passa em Natal, João Pessoa, Recife, fica nessa região há algum tempo e depois chega ao norte do Alagoas. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Lembrando que alguma rebarba dessa chuva pode entrar ao sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Você vai ver que vai chegar no sábado ou domingo aqui ao Ceará. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.